A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu caro José Eduardo Agualuza, espero que o seu novo romance esteja a avançar em bom ritmo. Talvez não saiba que fiz um filme sobre Fradique Mendes. Um filme sobre um manuscrito de Fradique que até você, cara Agualuza, considerava perdido. Foi aqui que foi a invasão de Cabral. Cabral não descobriu o Brasil, Cabral invadiu o Brasil, porque quando ele chegou aqui os índios já eram donos disso aqui. A África. É porque nós somos da África. Deve significar muita coisa pra gente, porque a gente, por exemplo, minha avó tinha família, a gente não conheceu. e os irmãos, e pai, e os avós, não sei de onde veio, nem sei de onde ficou. E foi a droga que acabou com eles. Eu fiz uma júria que eu ia lutar até o fim pra tirar meu filho da cidade. Pra mim não veio meu filho acabar, porque meu irmão acabou. Eu lutei, graças a Deus consegui. É lá, é lá, é lá, é lá. É lá, 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 é lá. O que é isso? Compreende agora quando lhe dizia, no início desta carta, que os filmes dão muitas voltas. Este não fugirá à regra.